Com a proximidade do fim do prazo da Justiça Eleitoral para emissão e regularização do título, a movimentação em Apudi é intensa. O próximo dia 8 é o prazo máximo para regularização do título eleitoral para quem deseja votar nas eleições municipais deste ano. Além da regularização, também é a data limite para quem vai tirar o título pela primeira vez. No cartório da 35ª Zona Eleitoral, a semana já começou com a movimentação intensa. Muitas pessoas procuravam atendimento, como a estudante Luísa, que destaca que veio em busca de exercer o seu direito ao voto. É um modo de nós exercermos nossa cidadania e também fala muito sobre como as políticas futuras vão mudar. Além de jovens que vieram exercer seu primeiro direito ao voto, direito à cidadania, tirando seu primeiro título, temos também pessoas que não votaram em eleições passadas, estão com a situação pendente ou até mesmo títulos cancelados, que podem até o dia 8 estar aqui presente. No segundo turno da outra eleição não deu certo eu votar e eu vim hoje para regularizar. O cartório da 35ª Zona está com funcionamento até quarta-feira, das 8 às 18 horas, sem parada para o almoço. O chefe do cartório destaca quais as principais solicitações. O pessoal tem procurado fazer o primeiro título, os mais jovens, e transferência e revisão eleitoral, que é a atualização dos dados cadastrais. Além do atendimento no próprio cartório, também está sendo feito na Central do Cidadão, onde funciona das 8 às 13 horas, até quarta-feira. A gente tem o cartório eleitoral aqui no endereço do fórum e tem a Central do Cidadão. Uma sugestão para o pessoal que de repente não possa comparecer nesses próximos dias, até a quarta-feira, que é o encerramento do prazo, seria procurar o atendimento online, porque mesmo encerrando-se o prazo, quem tiver dado a entrada, a gente vai fazer a consulta e verificação dos dados e o atendimento virtual.